Eu trouxe um dos melhores, eu diria assim, um dos experts em fundos imobiliários, um cara que gosta, tem uma paixão imensa, Vitório Amoedo, muito boa noite, meu querido. Boa noite, é um prazer estar aqui e menos exagero aí nessa apresentação. A gente vai falar de muita coisa, né, Vitório? O que está te deixando mais triste com relação aos fundos imobiliários, que você tem visto com um certo alerta, vamos dizer, porque o Rui falou isso, falou a mesma coisa para mim do que você está querendo colocar aqui para nós. É, Will, a gente sabe, né, que o fundo imobiliário, juridicamente falando, ele é o melhor veículo para se investir em imóveis disponível hoje no nosso ordenamento jurídico. Existem uma série de vantagens aqui, a gente podia ficar aqui a noite inteira falando do porquê investir em fundos imobiliários, né, acessibilidade, ser isento do imposto de renda, principalmente isso, né, essa coisa de você comprar o pedacinho que você puder, né, aquilo que tiver seu alcance, 100 reais, 200 reais, né, se for 10 mil reais também dá, você pode investir em imóveis com qualquer valor. A vantagem tributária, principalmente, né, eu acho que é o forte, porque se você compra na pessoa física, você vai ter que pagar um imposto de renda que, se você for tributado na pessoa física, vai ser de 27,5%, né, algo aí que é injusto no meu entendimento, porque é um rendimento de capital, e isso acaba, de certo modo, privilegiando o veículo fundo imobiliário, que você fica isento, né. Se você tem uma patrimonial, ainda assim você paga, você vai pagar lá seus 11%, 13%, né, de imposto de renda na pessoa jurídica, PIS e COFINS, e se você compra a sua cota do fundo imobiliário, o dividendo, ele vem para você isento de verdade, não é que tributa no fundo e distribui isento, ele é isento, ele não é tributado pelo imposto de renda. Então, isso é uma vantagem muito grande para se investir nesse veículo. Então, entretanto, às vezes acontecem alguns problemas, principalmente associados à gestão, né, que acabam prejudicando os fundos imobiliários, no momento que a gente tem visto eles crescerem bastante, né. Não, sem dúvida nenhuma. E mesmo com essa, eu acho que essa dada tributação, eles estão tentando tributar atuações como fundos imobiliários, né, depois você pode até dar a sua opinião. Por gentileza, Vitória Moedo, e a gente está começando mais uma aula aqui. Então, ó, papel... Eu tentei simplificar ao máximo para que fique, assim, as pessoas entendam qual é o problema que a gente tem visto aí, né. Recentemente, como a gente está vendo o mercado em alguns fundos mais que outros, né, sendo negociados abaixo do valor patrimonial, né, e também há, ao mesmo tempo, a gente vê... É um momento que é interessante, de fato, adquirir imóveis. Na minha visão, a gente está aí perto do início de um ciclo virtuoso imobiliário, né, então eu acho, sim, que é um momento bom para adquirir imóveis, e para os fundos não vai ser diferente, né. Mas a gente tem visto algumas emissões que destroem valor para o cotista, né. E é sobre isso que eu vou tentar explicar como esse valor é destruído para a turma aqui que acompanha o trabalho do Will, e que acompanha o meu trabalho também, né. Vamos lá. Numa emissão, gente, eu fiz aqui uma situação hipotética, né, de um fundo A. Vamos imaginar aqui que o patrimônio líquido desse fundo, para simplificar as contas, seja de 100 milhões de reais, tá. Então, no livro, né, no balanço, no laudo de avaliação, esse patrimônio está avaliado em 100 milhões de reais, tá. Temos aí um total de cotas de um milhão para facilitar a nossa conta, né, um milhão de cotas, que vai dar um valor de cota de 100 reais, que é mais ou menos aí o valor patrimonial da maior parte das cotas gira em torno desses 100 reais, né. Então, vamos imaginar uma situação aqui, antes da emissão, que é essa aí que a gente está vendo, tá. O valor patrimonial de 100 reais a cota, E aí, de repente, a gestão anuncia que quer fazer uma emissão nesses termos, um preço de exercício de 85 reais, e com um fator de proporção de 100%, tá. Aqui já tem mais uma crítica, né, não sei se o Will vai concordar comigo, mas a gente tem visto muitas emissões em proporção muito grande. Uma proporção de 40, 50%, de 100%, como às vezes ocorre, né, teve um fator de proporção de até quase 200% recentemente. Então, você tem uma determinada posição no fundo, não é, a gente não está disposto a dobrar essa posição assim, né. O direito de preferência, ele é um direito, ele não é uma obrigação, tá. Ele vem com uma compensação e tal, mas ele é um direito, ele não é uma obrigação. Você não deve ser obrigado a exercer para não ser diluído, né. A gente quer diversificar a nossa carteira e não acabar seguindo o caminho que os gestores exporrem para a gente. E essas emissões, sem falar que essas emissões, eu e o Rui sempre falamos dessa questão, que o cara que colocou ali, ele entrou no começo, e ele está tentando viver de renda com essas emissões, na aposentadoria, fica uma coisa, ele acaba sendo diluído ao longo do tempo, sem poder ter, né, um dinheiro para estar participando dessas emissões, já que ele vive do que ele tem de renda, como rendista, né, desse ativo. E a gente sempre fala isso, o Rui e eu conversamos, e eu acho que é uma coisa muito discrepante esse tipo de situação, eu não concordo com isso. Eu acho que para quem quer viver de renda, principalmente para as pessoas mais idosas, você tira um pouco da segurança, né, que há em tudo isso. É isso mesmo? Minha visão está correta? Perfeito, eu não podia falar melhor, eu não podia dizer melhor. Eu acho que o fundo imobiliário, ele tem uma clara vocação previdenciária, né, é um dos produtos da renda variável que gera o maior fluxo de caixa para os investidores, os dividendos, o aluguel, ele tem uma função, né, uma razão de existir que é realmente previdenciária. A vocação dele é essa, né, é um produto que tem essa característica. E tem muitos fundos que estão tratando os fundos imobiliários, muitas gestoras, como se fossem trades, né, está ali para fazer ganho de capital, está muito focado no giro e acaba perdendo de foco essa questão que é de gerar renda para um investidor. Então, poucos fundos hoje, alguns fundos de gestão passiva, acabam tendo esse compromisso com o dividendo. Poucas gestoras, principalmente de gestão ativa, elas têm se preocupado em manter um fluxo constante, crescente, né, consistente de pagamento de dividendos, respeitando o cotista, o cotista sem essas emissões que acabam prejudicando, destruindo o valor para o cotista. O Amuelo, nesse perfil que você está traçando, e há essas... Eu acho que a gente até tem que dar a mão ao palmatório e citar um exemplo com relação a isso. Qual o exemplo que você, assim, citaria? Não é nenhum tipo de recomendação, gente, mas quem anda direito merece ser mostrado o seu ativo e a questão dessa governança dentro dos padrões e dentro do que foi feito o fundo imobiliário? O fundo imobiliário foi feito para quê? Para dar renda. Então, quando ele segue todos esses preceitos, a gente realmente tem que dar a mão ao palmatório. Por favor, Vitor. Vitor. Will, assim, eu não me sinto muito confortável para falar, porque às vezes a turma leva isso como se fosse uma massa. Assim, eu acho que merece um destaque a HG, né? Ela tem realmente mantido esse compromisso com o cotista. Eu ia falar isso. Tanto nas emissões quanto na renda, né? É realmente a gestora que se destaca. Tinham outras gestoras que tinham histórico interessante e recentemente começaram a pisar na bola, né? E a confiança é aquela coisa. Você demora de conquistar e para perder é muito rápido, né? Eu não entendo. Os caras têm uma galinha dos ovos de ouro, né? Nas mãos. E acho que a ganância fala mais alto do que a visão de longo prazo, né? E a maioria desses ativos sofrem por isso. E justamente por isso que eu, você, o Rui e outras pessoas que defendem os cotistas estão aqui nos fundos imobiliários porque realmente passa muito dinheiro pelos fundos imobiliários e as gestões, às vezes, não fazem o dever de casa como se devia, né? E as pessoas gerem, fazem essa gestão para si próprios e depois os acionistas ficam em segundo plano. Mas vamos lá. Eu queria até perguntar a todos que estão assistindo o que é que eles acham. Eu vejo um comportamento no grupo lá, no nosso grupo do Telegram que a turma gosta de emissão barata, né? Há um senso comum assim, ah, a emissão tem que ser barata. O que é que vocês acham aí? Deixa aí nos comentários. Tem que ser barato? Tem que ser caro? Isso é bom? Isso é ruim? Pro cotista, né? Deixa um comentário aí para depois a gente ver se o senso comum ele está no sentido correto ou não. E aí a gente vai fazer uma continha aqui para tentar explicar. Então vamos comentando aí que a gente vai... eu gosto de emissão barata ou emissão barata é ruim? Vai nessa linha aí. Mas então, nesse exemplo contético a gente está falando aqui de um preço de emissão de 85. Muita gente se anima. Pô, é vantajoso. Eu vejo muita gente se animando e acaba querendo participar das emissões justamente aquelas que oferecem um preço de exercício mais barato. Esse fator de proporção eu já falei que na minha opinião ele é... fatores de proporção muito altos, né? Eles são nocivos aos interesses do cotista. A gente sabe que o mercado está crescendo e está no início e poucos fundos ainda tem um patrão. Se a gente parar para perceber 100 bilhões é nada, né? O mercado... O país, né? É, não é nada mesmo. O país, não. Essa semana aí saiu essa notícia de que uma família mandou para fora aí 50 bilhões. É claro que isso não é normal alguém ter uma liquidez dessa, né? Mas... Só para a gente ter assim um parâmetro, né? Então, assim, o mercado ainda é pequeno. Ou seja, por que métrica você olhar comparando com outros mercados de fundos imobiliários de economias mais desenvolvidas a gente percebe que ainda é... ainda está crescendo, tá? E aí a velocidade e o fator de proporção dessas emissões acaba sendo realmente alto, né? Mas não é interessante para o cotista esse tipo de emissão tão alta porque mexe muito com a estabilidade do fundo, né? Com a consistência no pagamento de dividendos. Há um risco de alocação desse capital relevante e acaba comprometendo o atributo da segurança e do pagamento de dividendos que a gente espera, né? Do fundo imobiliário. Sem dúvida. E lembrando também, né, Vitório, que se você ver bem é um fundo imobiliário dos Estados Unidos dá quase... um rei dá quase o nosso mercado inteiro, né? Segundo... O nosso mercado todo, né? A diferença é enorme. Então, vamos lá, vamos em frente, né? Vamos tentar continuar com essa simulação aqui. Então, o que que acontece com o fundo quando há uma emissão dessa? Pra que o cotista entenda, né? Você tinha um valor patrimonial lá no mal anúncio do fundo, né? Não necessariamente é o valor de mercado. O valor de mercado pode ser maior, pode ser menor, né? O valor de mercado não tem nenhum compromisso com o valor patrimonial. Mas é claro que eles andam aí na maior parte das vezes próximos, tá? Então, o que que acontece com o novo valor patrimonial? A gente vai ter mais um milhão de cotas sendo emitidas, né? Então, a gente passa a ter agora dois milhões de cotas. Nós tínhamos um milhão de cotas. E o novo patrimônio líquido, ele vai ser o patrimônio líquido anterior, com 100 milhões de reais, mais 85 milhões de reais que entram, né? Aqueles 100 milhões de reais estavam em novos. Agora entra no caixa do fundo mais 85 milhões de reais mais em dinheiro que posteriormente serão aplicados em novos imóveis, né? Pra que o fundo, de acordo com a política do fundo, pra que o fundo lá gere renda pra seus cotistas. Mas o que que acontece com o cotista anterior nessa situação? Com o valor patrimonial da cota após esse evento societário, né? Essa mudança da estrutura patrimonial do fundo, né? O que é que vai acontecer? O novo valor patrimonial da cota passa a ser de 92,50. Perceba que o cotista anterior tinha um patrimônio no livro de 100 e agora ele perdeu aqui 7,5% com essa emissão. Pro novo cotista foi uma maravilha, né? Houve uma transferência de valor do cotista anterior pro cotista novo. Ele pagou 85 e tá levando 92. Só que o cotista novo que tá entrando agora ele vai ser o cotista velho de amanhã, né? É, o cara que vai tomar na cabeça amanhã na próxima emissão. Que vai ser diluído posteriormente, né? Então aqui tá destruindo o valor pro cotista. Você tinha 100 e 92 independente do preço de alimentar. Aí a gente também tem que ouvir a outra parte, né? E eles têm alguns motivos. Eu particularmente não consigo concordar com alguém que chega e coloca água na minha cerveja, né? E vai ficar me fazendo bem. E que a cerveja vai ficar melhor, né? Isso que é o pior. Ah, vai ficar melhor com o serviço. A água tá barata agora, né? Então os imóveis estão baratos é o momento da gente emitir tal, tal. E eles costumam justificar nesse sentido, né? Que tem um bom imóvel em vistas, né? Pra adquirir pro fundo e que isso vai compensar essa perda. Mas a realidade é que essa não é a postura que a gente espera. Eu acho que se você quer emitir fica aquele conflito de interesses, né? Não dá pra você confiar porque a gente sabe que o gestor ele vai ele vai dobrar a taxa de administração dele, né? Sim. Praticamente. Né? A pasta de um patrimônio de 100 milhões pra quase 200 milhões. Então a taxa dele vai dobrar quase. Então pra ele tá tá melhorando bastante. Mas pro cotista tá, né? É muito estranho isso, né? E a gente eu bato na tecla quando o Rui vem aqui eu falo poxa vida, né? As regras do jogo não são regras claras, né? Com relação a tudo isso, né, Vitório? E poderia ser tão diferente que daí a gente teria um número de cotistas, né? Nos fundos imobiliários assim com certeza muito maior. E acho que essa nuvem, né? Essa neblina por ter valores tão vantajosos tão volumosos nas mãos desses gestores fazem com que há essa, né? Essa discrepância porque é discrepância, né? Você deixar quem que move os fundos imobiliários são os acionistas quem são donos são os acionistas, né? E ter esse tipo de situação é inadmissível, né? Isso tem acontecido aí com a frequência grande agora que a gente tá vendo o mercado em alguns segmentos em baixa, né? E aí os gestores querem adquirir alguns imóveis mas eu acho o seguinte que você tem que fazer um bom dever de casa você tem que cuidar bem do fundo você tem que cuidar muito bem da consistência do pagamento dos dividendos, né? E aí o preço da cota vai ser uma consequência vai se valorizar se você cuidar no longo prazo do cotista muita gente tá entrando nessa por renda não é pra ficar fazendo trade é eu hoje já conto com essa grana que entra vou lá pra fazer minhas compras junto mais com o que eu acabo gerando aqui de superávit mensal e vou fazendo minhas compras todo mês com essa grana então eu quero que gere recurso, né? Isso vai entrando no nosso orçamento e o que a gente tem visto realmente são fundos que acabam querendo crescer a qualquer custo e acabam prejudicando o investidor Você tocou num ponto Vitória que é muito importante principalmente pro leigo que tá assistindo aqui nós temos 78 pessoas assistindo o Daniel Nigri quando a gente meu compadre a gente se fala muito e eu uma vez ele falou assim para ele eu tenho uma carteira de fundos imobiliários só pra fazer viagem ele tem essa essa carteira de fundos imobiliários então gente os fundos imobiliários ele é muito importante na vida das pessoas então quando o Vitória fala estude e faça sua carteira de fundos imobiliários seja para uma função ou para outra realmente vai servir né? realmente ele vai fazer o que ele se propõe a fazer é dar renda pra você pagar ou ter algum benefício com ele né? né Vitória? é eu sou relativo apesar dos cabelos aqui em queda né? eu sou relativamente jovem né? quanto você tem? 40 eu tô com 48 tô com 45 né? então ainda tem muito tempo aí pra acumular pra fazer a bola de neve né? e eu conto com essa grana pra reinvestir esses dividendos então eu quero que haja uma constância uma consistência né? e uma outra coisa muito importante que a gente tem que ver na hora de escolher um fundo imobiliário né? eu acho que são duas coisas a gente tem que ficar de olho nesse tipo de política da gestora né? porque apesar de não ser proibido porque se fosse proibido eles não faziam né? fazer uma emissão abaixo do VP e eu acho que não deve engessar a legislação né? os fundos imobiliários moralmente entendi do ponto de vista da visão de longo prazo é é não é provável esse tipo de atitude né? então a gente tem que estar de olho nisso na hora de escolher um fundo o histórico né? no passado no que a gente já fez o histórico da gestora como ela tem essa relação com o cotista e um outro ponto fundamental né? que tem consequências óbvias que depois eu explico quais são é a gente dar uma olhada no gráfico do histórico de pagamento de dividendos tem muitos fundos que tem um histórico de diminuição do pagamento de dividendos é como se você tivesse um imóvel que em vez de ele ser corrigido pela inflação periodicamente ele é diminuído né? nominalmente periodicamente por que que isso acontece? por conta dessas emissões então você faz emissões que diluem o valor patrimonial e o dividendo a geração de renda do fundo também vai acabar sofrendo sendo um reflexo disso né? é claro que tem questões de mercado tem crises que diminuem o valor dos aluguéis né? a gente sabe disso tem a questão da vacância tem várias coisas nessa equação né? vários fatores aí que vão influenciar a geração de renda do fundo e a distribuição de dividendos mas algo que você deve buscar é um gráfico de dividendos crescente então isso é sinal de uma gestão alinhada com o cotista né? uma gestão consistente robusta que está sempre gerando valor né? e que consegue cumprir seu propósito que é distribuir cada vez mais renda a seus cotistas